Música O dia aqui na assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá começa bem cedo Temos que nos antecipar aos fatos e preparar as pautas para as equipes Ficou nessa definição Márcia, produz a matéria Aloísio, redes sociais Menezes e embalvo acompanhamento da imprensa para levar a imprensa Carol, tempo real, histórias Instagram, Amanda Facebook, a live E Gil Fui Delano, Instagram Mateus, assessoramento da veste de cerimônia Neste caso, seria eu, neste evento Maurício, lado Fotografias, Daniel vai estar com eles para as fotografias geradas Ok? O portal do Tejap é a base em que postamos todas as notícias e álbuns de fotos de maior relevância para a instituição Temos o cuidado de mantê-lo atualizado para que sirva como a mais completa fonte de pesquisa para a imprensa e sociedade É para isso que publicamos uma média de 8 matérias por dia As principais notícias da Justiça do Amapá e das instituições e órgãos que compõem o sistema de justiça são pautas para os 5 programas de rádio produzidos aqui na Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá Três deles são veiculados na Rádio Universitária 96,9 FM e dois na Rádio Difusora Nós começamos a semana com o programa Justiça por Elas focado na defesa dos direitos das mulheres com informações e prestação de serviços Este programa vai ao ar pela Rádio Universitária FM todas as terças-feiras de 15 às 16 horas As quartas-feiras vamos ao ar com o programa Conciliando as Diferenças Uma produção dedicada à política de pacificação social orientada pelo Conselho Nacional de Justiça Este programa também vai ao ar às quartas-feiras das 17 às 18 horas As quintas-feiras é a vez do noticiário geral do Poder Judiciário e de todo o sistema de justiça como o programa Justiça em Casa que é transmitido pela Rádio Universitária FM de 15 às 16 horas Bom, esse conteúdo mais abrangente também é pauta para o programa Nas Ondas do Judiciário, o Rio de Informações que transmitimos pela Rádio Difusora de Macapá às sextas-feiras de manhã sempre das 11 ao meio-dia Temos ainda o programa que é muito especial que é a contrapartida do Judiciário para esses espaços de comunicação É o programa Justiça Contando Histórias que abre espaço para a literatura e as demais expressões da cultura mapaense Vai ao ar sempre no último sábado de cada mês das 17 às 18 horas pela Rádio Difusora de Macapá As abrangências das ações do Poder Judiciário vão muito mais além dos julgamentos de processos incluem políticas públicas de pacificação social prevenção e educação para uma sociedade mais equilibrada e madura Por isso, a comunicação é ferramenta central de promoção da transparência e da conexão com a comunidade Todas as notícias produzidas pela Escom transformamos em linguagem adequada para as redes sociais O Tejab está no Facebook, Instagram e no Twitter com produção e postagem de histórias e vídeos em tempo real Traduzir a linguagem técnica jurídica para a compreensão geral da sociedade facilitando o trabalho dos meios de comunicação requer, além da produção de conteúdos a utilização de recursos da criação gráfica que atendem às demandas da comunicação e também dos eventos do Judiciário com elaboração de peças de divulgação Aqui produzimos campanhas publicitárias, mídias digitais artes gráficas para outdoors, cartazes, gunners, certificados, convites e demais elementos visuais de comunicação Atendemos a todos os setores do Judiciário A assessoria de comunicação recebe diariamente demandas de todas as unidades do Poder Judiciário e das comarcas do Estado A nossa equipe se dedica a dar atenção a todos os graus de jurisdição Cobrimos também as ações da Escola Judicial do Avapá que oferecem capacitação a servidores e magistrados além de ofertar vagas para a comunidade em especial aos estudantes de Direito O nosso dia de trabalho só termina quando todas as pautas foram cumpridas quando o portal, redes sociais, programas de rádio estão em dia, as notícias e eventos devidamente acompanhados, assessoramento a magistrados e servidores em entrevistas ok, assistência à imprensa tudo certo, aí sim podemos dizer mais um dia de trabalho, missão cumprida e aí e aí e aí e aí e aí e aí